Salve, rapazinha da Frágil, aqui pra mais um vídeo daquele jeitão, insanidade total, doidão. Hoje vai ser daquele jeito, tropinha. Então, ó, se liga aí no ruxadão, viu, doidão. Ainda mais que não tá azulzinho assim, sabe, que não tem arma de ruxa e tal. Hoje eu tô com ele, é ele, viu, tropa, é ele, viu. Não venha com resenha, não. O meu duo mais insano do Brasil. Piu, piu e frajola. Ai, piu, piu, apelão. Também berrizinho. Maior papador de kill da face da terra. Esse aí é até preocupante gravar com ele. Viu, tropa, porque não existe igual não, viu. Rapaziada, piu, piu é o rai, tá. Pra vocês se ligarem aí. Já pusei de nick porque a galera também pediu aí também, né. É, porque a gente joga muito junto, então aí os caras já se ligaram, já botaram piu, piu e frajola. Então agora o bagulho é insanidade total, doidão. E você vê piu, piu e frajola no lobby, já quita, viu, doido. Já quita, viu, por quê. Os caras são tudo acima, os que são do fixo assim, eles começam a colocar, dá café com leite, frio e frajola. Só a panelinha, eu tô sabendo dessa panelinha aí. Moreno, moreno, eu falei, eita caramba, vou colocar também. Olha, a sua voz tá com o reverb, tá no banheiro, é. Isso é hora de cagar, hum. Hora de gravar. Eu só entrei aqui pra, pra gente falar melhor, porque eu faço um barulho aqui, mano. Mas tá bom aí? Eu sei que você tá cagando. É um reverbzinho, mas tá... Fechou o papai. Se for do sol, mano. Aqui, ó. Aí eu tô gelo aqui, na minha frente, ó, na minha frente, ó. Ó. Deitei um ali. Deitei um perto da árvore lá, Rai, ó. Aí, 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 parou. Não, meu celular não. Deitei outro. Deitei outro aí, Rai. Deitei outro aí. O cara bote pra caramba, mano. O cara, mano. Tem que aumentar a minha sensibilidade de puxar a capa. Onde tá, onde tá? Pera, pera, que eu vou dar a capa, vou dar a capa. Relaxa, relaxa. Deixa, deixa, deixa. Bota a cara. Pelaça. Nossa, mano, que ilégio, que lixo. Encaixei dois capa. Mano, é segurança. O que eu te falo, ó. Eu falo, eu vou dar a capa, eu dou, cara. Não tem esse negócio de eu falar, eu não vou dar, não. É certeza do capa sair. Essa segurança é tudo, pp. Essa segurança é tudo, pp. Esse cara tem pelo menos um gelinho que não tem, não. Cheia gelo, Rai. E você? Sim. Monte. Onde você morreu? Aí, atrás do... Do chiquinho da casinha. Vai escondi-na-lo. Não, pera, vamos chamar tudinho aqui, mano. Tudinho. Hum, tudinho. Mano, eu tinha derrubado esses dois caras. Carro, 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 carro. Os caras tão muito ruins. Ah, não. Ah, corre não. Vem pra cá. Vem pra lá, caixa você também. Atira, pedido. Mano, e você também. Ah, mano. Faz isso não, bebê. Eu tenho uma raiva quando eu tô pegando alguma coisa. O cara vai lá e pega a bosta do loot também. Carro, 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 carro. Ah, mano. Na mesma hora, velho. O cara vai em cima do... Em cima da... Ah, deixa quieto. Eu ia falar a bicha daqui agora. Não vou falar nada, não. Ai, pai, para. Para. Você tem quantos gelos aí, bicha? Quantos? Três? Três? Tenho dois. Quantos gelos eu tô pegando? Sobe, sobe logo, sobe logo, sobe logo, sobe logo. Não dá jogada de grosa não, tropa. Baixa grosa, ela gruda muito. E ela só... Olha o cara lá. E aí, BRzinho. Lascou, hein? Você tem que salvar pelo gelo, vai? Você tem que salvar pelo gelo? Ai, caralho. Toma, o outro, o outro. Onde vai vir? É lindo. Correndo não, dá um. É comigo. Olha o outro. É dois ou um? Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Tá em cima, hein? Vai, não deixa, ele vai levantar, frio. Vai, porra, tá em cima da casa. Deixa eu mina ali, ó. É sua, BRzinho? Não, 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 não. Tem uma atrás de ti ainda, foi jovem? Tá em cima. Hum. Eu vou pegar de baixo pra cima, vai dar mais vantagem pra ele. Eu tô deixando ele muito bote. Tá com medo demais. Tá. Tem coisa pra jogar aí. Bomba. Vai. Sem gelo. Total. Toma. Agora foi. Respeita, doidão. Tranquilo, bebê. Respeita. Deixa o like aí, bebê. A lêndia viva do cabelo das, das corne de nar. Olha, olha. O braço pra cima fica mais gostoso, viu, bebê? Mano, esse rito nesse cara foi lindo, viu? Gostou, Rai? Caramba. Meu, minha intenção é virar um black da vida na movimentação. Um dia eu chego lá. Quando eu crescer, eu quero jogar igual o Flejola. Ai, pá, pá. Será que tem um gelinho aqui? Tem um gelinho? Não, mas... Tem melhor a colete, não? Tem, tem. Vou correr logo pra safe. Essa partida tá boa, merece ser postada. Não, merece não ganhando, né? Tem um atrás de ti, viu, Flejola? Será? Mas eu acho que era aquele que te matou. Eu acho que era aquele que te matou. Tem não, tem não, tem não. Melhora a colete, por favor. Ai, Frafra, você tá muito abeludinho, gostoso. Ai, Frafrazinho. Você tá muito danadinho, rajador. É doido, eu bati de frente com os três. Eu também, bebê. Mas só fui pulando em cima do gelo, igual um louco. Eu adiantei o jeito pra finalizar, mas eu abarrei com os três. Opa. Fala. Eu não sei o que é pior aqui. Já achei o cara lá. Já achei os cara lá, tá vendo? Eu vou pra debaixo da ponte. Eu não sei o que é pior aqui, Rai. Tá ligado? Mano, eu acho que em cima da ponte eu não... Não, não. Acho que eu vou fazer aqui, ó. Olha a loucura. Vou pegar por trás aqui. É loucura, loucura, loucura. Ai, doido. Igual como diria o Luciano Routo. Isso, dois, três. Vai pra trás, vai. Deixa eu pegar o abertão. Eu queria fazer isso. Com quanto gelo aí? Demorei demais ali. Eu tô com dois. Um pra rir, outro pra chorar. É a conta certinha. Opa. Tem guarita. Vou pegar nas costas já. É guarita aqui? É. 40, surre. Não, fica quietinho aqui de boa. Nossa, na realidade só tem guarita. Só um aí, pra nós. Só um silenciador. O cara vai me ver lá da direita. Olha, olha, olha. Espera aí. Ei, meu Deus. Puta, meu. Eita. Rapaziada, o número do hack é 10.552. Tá? Se você baixar aí. É o hack, tu viu? De gelinho rápido? Ah, nós tem também. Salva ele, vai. Salva ele. Até agora? Salva ele. Pega eles pra frente, pra gelo. Pega eles pra frente, pra gelo. É, acho que eu ia fazer. Me salva, eu pego eles ali na frente. Tem mais, né? Tem. Tem que se ligar. Tem esses dois e mais três. Pega o carro e pega a posição, não é melhor? Não. Fica quietinho aqui, ó. Ah, dois guariteiros da noite. Os guariteiros da noite. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Foi. Foi, foi. Só tem ele. Não te virou, não te virou, não te virou, não te virou. Vai mais pra frente, pra frente, não é cedo. Não vai ter marcado. Caiu, caiu, caiu. Relou. Ai. Não foi? O outro, o outro, o outro. Vai ter que descer, vai ter que descer. Desce, bebê. Vai. Desce, bebê. Desce. Vai, vai, vai. Calma. Era pra ter rilado, uau, mano. Que bosta. Ei, tropa, não faço mais, não. Não faço, não. Eu fui afobado agora, velho. Era pra ter rilado o kit, mano. Ai, que doidíssima. Não rilou, não rilou o kit, não? Não rilou, não rilou o kit, não. Ó, doidão. Deixa o like, viu, doidão. Foi insanidade total, viu? É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.